Estamos ao vivo Ei, maravilha Venham, venham, venham Estamos ao vivo Negros Diálogos de Moda nas ruas de São Paulo Se as pessoas chegarem, se acomodarem Pegarem sua pipoca Que aí a gente começa Estão chegando Olá, olás Todas bem, todas bem Já agradeço a presença As pessoas que estão chegando Eu já vou pedir Dê seu like no nosso vídeo Compartilhe Para mais pessoas virem nos assistir Aproveitando esse momento Se inscrevam no nosso canal Ativam o sininho Para receber as notificações De quando a gente começa A gente entra ao vivo Para vocês não perderem a nossa programação Enquanto isso Eu vou tomar mais um golinho de água Vamos lá Estão começando Esse é a última atividade Do ciclo A última atividade Da semana De Negros Diálogos de Moda Nas ruas de São Paulo Hoje é o ciclo Memórias Herança Cultural Isso mesmo Vai ser bacana, viu? Está aqui conosco Luciana Bento Lena Roque Naná Prudêncio Vai ser tão bom Quanto foram os outros Lembrando Que Negros Diálogos Fala da Da promoção De profissionais negros De intelectualidades negras De histórias negras Histórias nossas Histórias afrocentradas Esse é um dos seus fundamentos São vários Tem o fundamento também Das mulheres Serem as protagonistas Nesse momento Já que nós somos Que movimentamos As estruturas Que movimentamos As estruturas As estruturas É o que a gente traz Mais sobre esse assunto Agora eu quero apresentar A minha O momento Desculpa Agora eu quero Apresentar A questão De que Negros Diálogos Aconteceria de forma Presencial Certo? Como não é possível Estamos num momento De distanciamento Social Então a gente Mantém A nossa relação Com os nossos parceiros São sete parceiros Que estão junto Conosco Alguns já vieram Vou aqui citar Para vocês Aparelha Luzia Aristocrata Clube Casa Lúdica HDA Models Preta Comprano de Preta Quilombo Terça Afro E nessa tarde De hoje Calorosa De São Paulo Temos a presença Da Evo Quirking Representada Pela Joyce Mello Que ela vai vir aqui Para apresentar Para a gente Mas antes disso A gente tem um VT Roda o VT DJ É isso Voltando Essa pessoa Que está aqui Que abre o protocolo Né gente O tempo todo Assim Meu Deus Sejam bem-vindos A Negros Diálogos De Moda Nas ruas De São Paulo Então vamos trazer Joyce Mello Advogada Gestora Do Espaço Evo Quorken Localizado na Zona Leste Ela vai falar melhor Sobre tudo isso Não é mesmo Joyce? Boa tarde Boa tarde Paloma Boa tarde Está na rua Joyce Estão me ouvindo bem? Com máscara Eu estou no centro Menina Vim para o centro Hoje De umbanda E aí Dia de De rezar um pouquinho E aí É os benefícios Né Da pandemia A gente poder estar Em dois lugares Ao mesmo tempo É Vim aqui primeiro Agradecer Essa parceria O convite Espero que Que esse projeto Ele se estenda Aí para outros anos E a gente consiga fazer Presencialmente também E falar que Como você disse Né Se antigamente Seria feito presencialmente Lá no Evo Quorken Ele é um Um espaço Criado Pensado Para que Empreendedoras Principalmente A gente tem Um foco Mais em mulheres Possam Ter um local Profissional Ali próximo De casa Um ambiente Que você possa Desenvolver A sua Veia empreendedora Me dá um minutinho Eu vou deixar O palco Para você Eu volto Daqui a pouquinho Tá bom? Tá bom Então Então Gente O Evo Quorken Ele é um Escritório Compartilhado Que ele Foi pensado Para que Principalmente Mulheres Empreendedoras Possam ter Um lugar seguro Para desenvolver Suas ideias Para evoluir Nesse sentido A gente percebe Que tem Algumas empreendedoras Que são O pilar Da família E às vezes Nem se dão conta Que são empreendedoras Então a gente Faz esse trabalho Com todo carinho E todo amor Lá Eu sou advogada Também Então Eu auxilio Nessa parte Nessa parte Jurídica Sempre tirando Dúvidas Do pessoal Ajudando a Formalizar A empresa E a gente Também Realiza lá Um serviço De registro De marcas E patentes Então Que aí Também É uma outra Conversa Para a gente Fazer No futuro Aqui Está aparecendo O nosso Instagram Que é ArrobaEvoCoworking Entrem lá Para dar uma olhada A gente fechou Durante a pandemia Mas agora A gente está retomando Com todos os cuidados Então Quem quiser ir lá Fazer um Day Use Eu esqueci até De falar isso Para a Paloma Para as meninas O pessoal Avisar Que aqui Desse projeto Aí vocês Têm o direito A um Day Use Para utilizar lá Para conhecer Para ver como é Que é o espaço Tá bom Qualquer coisa Me chamem Não vou falar mais Porque eu acho Que as meninas Têm muito mais Conteúdo aí Para passar Para vocês E o que vocês Precisarem Também De assessoria Jurídica Até mesmo No registro De marcas Pode entrar Em contato Comigo Que a gente Vai conversando Uma ajuda a outra Vamos ver Se a Paloma A Paloma Voltou Para me salvar Opa Tá certo É bacana Saber Como é que está acontecendo Como está funcionando O work 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 Para eventos Traz espaço Para eventos Talvez Agora Com as novas Práticas É o momento De fazer gravação Ter o espaço Ali Como uma gravação Um espaço Enfim Que tenha poucas pessoas Foto Enfim Dá para se reinventar Nesse momento Que também Vem para a gente Para a gente Se rever Em todos os aspectos Da nossa vida Inclusive o espiritual Muito bom Estamos Num terreiro De um banda Negro e diálogos de moda Nas ruas de São Paulo Não é fraco Não Que esse axé Seja distribuído A todos nós Que venha daí Para todos nós Muito agradecida Que assim seja Pelo compartilhamento A Joyce volta Mais duas vezes Porque a Joyce Estará presente Conosco Também aqui No ciclo Arte De projetar A sua comunicação Trazendo as questões De marcas E patentes Uma das especialidades Dela Enquanto advogada Tá certo? Perfeito Paloma Gente Obrigada Eu gostaria de ficar Até o final Porque o conteúdo Tenho certeza Que vai ser maravilhoso Mas Preciso aqui voltar Para os meus compromissos Então muito obrigada Pela oportunidade E como eu falei Qualquer coisa falem Com as meninas Eu também estou à disposição Beijo Obrigada a você Por sua parceria Beijo Tenha um ótimo dia E é isso Parcerias É sobre tudo isso Que negros diálogos De moda Vem falando Vamos ver Quem tá aqui conosco Sandra Campos Nossa produtora cultural O tempo todo aqui Boa tarde Cerveja Eita nós Agora é hora de trabalho Gente Na hora de beber Sandra Feliz sábado Célia Regina Botelho Minha mãe Sempre aqui conosco Nos acompanhando Boa tarde Maria Eleonora Sejam bem-vindas Sejam bem-vindes Quem mais estiver aqui Façam seus comentários Tragam as suas perguntas Hoje temos bastante papo Assim como os demais dias Lembrando Ninguém faz nada sozinho E comigo não é diferente Eu tenho uma equipe Para realizar negros diálogos De moda Amanda Figueiredo Assessora de comunicação Daniel Pereira Diretor de arte Toda essa arte Esse fundo Que vocês veem aqui É a coordenação dele É a criação dele Eveline Costa Diretora de audiovisual Ela que editou E dirigiu O vídeo de apresentação De negros diálogos De moda Ela que está operando As câmeras aqui Fazendo toda a nossa assistência Técnica A direção técnica Para que a gente Chegue até vocês Dessa maneira Organizada Ou melhor Com excelência Como diz A nossa produtora executiva Sandra Campos Marcela Lemos Na curadoria Que também está aqui Nos nossos bastidores No nosso camarim Nos coordenando Trazendo aqui Os comentários Nos coordenando O momento O tempo Porque quem vos fala aqui Extrapola um pouquinho Do tempo Esquece do roteiro Tem tudo isso Né minha gente Então a gente precisa De um suporte Pedro Neto No financeiro E mais uma vez Sandra Campos Produção Na produção executiva E eu Idealização E direção geral Eu Paloma Gervásio Botelho É isso Né Falar das nossas histórias Falar das nossas heranças culturais É falar das mulheres negras Né Por isso que a gente convida Luciana Bento Escritora e socióloga Por isso que a gente chama também Lena Roque Atriz e diretora teatral E produtora Do Almerindas Podcast Que traz as histórias Narrativas Das nossas escritoras Pretas É muito bonito O Almerindas Podcast Junto com a minha Irmã de coração Alexandro Canda E trazemos também Naná Prudêncio A diretora de audiovisual Que também Tem toda Uma narrativa Procurando Mulheres negras Né Para que elas sejam Protagonistas Das suas próprias histórias E é sobre isso Que a gente vai falar Bastante hoje Tem leitura de texto Vai ser bonito Bonito Cadê as meninas? Cadê a Lena? Cadê a Naná? Venham 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 Abrilhantar aqui Com a gente Venham compartilhar Desse grande momento Muito agradecida Por vocês aceitarem O convite Por vocês Toparem Estar dentro Dessa proposta Dessa inovação De a gente pensar Moda afro-brasileira Para além da roupa Para além da estética A gente unindo Diversos cabelos Diversos conhecimentos Diversas tecnologias Que falando em tecnologia Preta É sofisticação De primeira Né Não é não, Lu? É isso Boa tarde Obrigada aí Pelo convite É um prazer Estar aqui com vocês Muito feliz De fazer parte aí Desse ciclo de conversas Desse projeto incrível Que é o Negro Diálogo de Moda Na Juiz de São Paulo Agradecida Fala Lena Ou fala Naná Quem quer falar primeiro? Boa tarde Um prazer estar com vocês Muito obrigada pelo convite Eu estou muito honrada De fazer parte disso E estar do lado de mulheres Tão potentes Especiais com vocês Agradecer Eu também agradeço O convite É sempre um desafio Para mim Live Estou acostumada Estar atrás da câmera Mas vamos embora Essa turninha do audiovisual Não é brincadeira Né Sempre atrás Dos bastidores Tá certo Eu vou deixar o palco Com vocês Tem a ordem Agora Agora é a Lu Né Abindo a A fala E como que vamos Bom É Eu sou a Lu Bento Né Eu sou socióloga Minha formação é ciências sociais E sou escritora também Eu falo sobre maternidade Negritude E literatura Nas minhas redes sociais Eu tenho uma rede social Chamada Mãe Preta Na qual eu compartilho A minha rotina com as meninas Falo sobre infância E a partir dessa rotina Com as crianças Eu comecei a pensar A questão da literatura também Em paralelo Eu também Eu tive uma livraria Itinerante Especializada em literatura Com protagonismo negro Né E durante esse trabalho Durante esse tempo Eu Tive acesso a muito material E comecei a pesquisar muito Literatura negra Eu sempre fui uma pessoa Que gostava muito de ler Né E inspirada aqui Pelo nosso tema Né Memórias Uma herança cultural Eu resgato as minhas memórias E eu vejo que Tinham muitos poucos livros Com protagonistas negras Na minha bibliografia Né Nos livros que eu lia Quando eu era criança E isso ficou muito marcado Para mim A ponto de Quando eu comecei a trabalhar Com os livros Né Vendendo livro E falando sobre livro E Quando eu tive as minhas filhas Para mim foi muito importante Pensar Buscar Uma literatura infantil Que tivesse esse protagonismo negro A partir daí Eu criei o projeto Sem meninas negras Que eu listei Sem livros infantis Com meninas negras E comecei a pesquisar A fundo Né Essa questão da presença De meninas negras Na literatura infantil Que hoje É tema do meu mestrado Em educação na USP E aí Né Provocada por essa mesa Pensando Essa mesa Assim Me vem muito Essa questão De como A literatura Muitas vezes Não Não mostra Né Não conta a nossa história Do jeito que a gente conhece Né A literatura Primordialmente É escrita por pessoas brancas Por homens brancos Mulheres brancas Que são quem tem acesso Aos meios de publicação Né E distribuição Né O mercado editorial É uma questão muito Ele é muito restrito ainda Né De incluir Todas as nossas diversidades Todas as nossas existências Né E Começar a olhar Para isso E começar A trabalhar Para visibilizar As nossas produções As nossas narrativas As nossas histórias Os nossos rostos Né Me fez Tentar ampliar Né Na medida Que eu pudesse Alcançar mais pessoas Então o trabalho Com a livraria Foi nesse sentido Mas também Eu comecei Um projeto literário Chamado Quilombo Literário Né Que eu divulgo Essas literaturas Eu divulgo Esses autores Muitos autores Independentes Né Eu apresento Essas obras Para o público Em geral Para o público Que me acompanha Né Para que essas pessoas Possam conhecer Mais e mais obras E aí A A minha vontade De escrever Né O meu lugar Como escritora Veio agora Só depois dos 30 Né Eu estou com 35 anos Agora E só depois dos 30 Só depois desse trabalho Com literatura Mesmo sendo Uma criança leitora Uma adulta leitora Né Uma pessoa leitora Que leu muito Durante sua trajetória Eu Só depois dos 30 Com esse contato Direto com os autores E com essa vivência Literária Mais intensa É que eu me percebi Escritora E percebi Que eu tinha Muitas histórias Para contar também Né Então É A minha Trajetória Né A gente Pensando memória Pensando artes Pensando cultura A minha trajetória Nessa Nessa jornada Tem muito a ver Com encontrar os meus pares Quando eu comecei A encontrar os meus pares E circular com os meus pares E conviver com os meus pares É que eu passei a Entender Que eu realmente Fazia parte daquele grupo Ali Sabe Que eu também posso produzir Que eu também produzo Cultura Que eu também produzo Conteúdo Que eu também tenho O que dizer Que eu tenho Que contar Que as minhas memórias E as coisas Que me afetam São importantes Também nesse ciclo Né Então Eu Nessa fala introdutória Né De apresentação E de De acolhimento Aqui dessa nossa conversa Né Eu acho que é importante Sinalizar Assim Que A minha trajetória Pelo menos Ela Tem muito disso Assim De estar junto Né Que é o que eu tenho visto Acontecer aqui Nesse Nesse evento Durante essa semana Que tem acontecido Nas outras mesas Que a gente troca E que a gente conversa E que aí a gente vai entendendo E caindo várias fichas Sobre coisas que a gente vive Que histórias nossas São Muitas vezes Compartilhadas Com várias outras pessoas Né Que a gente Como pessoas pretas Tem vivências Às vezes semelhantes Às vezes diferentes Mas que dialogam muito Né E esse espaço de diálogo Esse espaço de construção coletiva É que é importante Assim Pra gente Né Se consolidar E se Se firmar no mundo Né Então acho que Como uma fala de apresentação É isso Assim Né Obrigada pelo convite E Ótima Muito ótima E tem as curicas Né É Mãe de duas curicas Né Mãe de duas meninas Aí Uma Né Que pode ser que você Descute os barulhos delas Por aí E tal Né Mas é isso Assim As curicas são Também Um O motivador De resgatar Essas memórias Né E de construir Novas memórias Junto com elas Assim Que elas tenham Memórias saudáveis Do que é ser menina negra Né Do que é ser uma criança negra Do que é ser uma pessoa negra Eu acho que a maternidade Traz muito isso também Né Maravilhoso Extremamente necessário Né Lu É Muito agradecida Lindo Vai ser lindo Já está sendo Na verdade Né Vamos chamar A Naná Vem Naná Vem conosco Eu Tá aqui E aí O palco é seu Naná Fica à vontade Bora lá Bom Eu sou a Naná Eu sou produtora audiovisual Eu trabalho com Fotografia Vídeo Edição de vídeo Motion graphic É Eu trabalho Através da Zalica Produções Né Que é uma produtora audiovisual Que fica aqui em Taboão da Serra É E o intuito da Zalica Sempre foi Eu acho que desde Do começo Na verdade Ela Ela surgiu Através Meu trabalho Estava indo Muito Para isso Né Para esse caminho Que a Zalica Está vindo agora Que eu vou falar já E aí Acabou tendo a necessidade De De ter a Zalica Produções Que É uma produtora Que foca Em visibilidade De população preta Periférica Então Mesmo quando a gente faz trabalhos Quando a gente fala Da ponte para lá Né É um trabalho Que está focado Em visibilidade Da população preta Então É É nessa pegada Assim Começou Muito E sai o fotográfico E foi indo Para documentário Vídeos Vídeos institucionais Coisas com que Façam que as pessoas Dialoguem O lugar Da mulher preta E da população Preta Periférica Não só a mulher preta Mas a mulher preta Periférica Eu comecei a ver Essa necessidade Assim Sabe De De que Por mais que eu falasse Das mulheres pretas Em alguns trabalhos Eu percebia que Quando eu voltava Para a quebrada Ainda não era Com aquelas mulheres pretas Que eu estava dialogando Então hoje Virou ao contrário Hoje eu dialogo O meu trabalho O trabalho Da minha produtora É muito mais focado Nas mulheres pretas Que estão dentro De periferia e favela Quando eu falo Periferia e favela É tentando Incluir Essas mulheres Que estão nos sobradinhos Dentro da periferia Que muitas vezes Elas não se entendem Enquanto periféricas Porque elas não estão Dentro de uma viela E a gente sabe Que o CEP é o mesmo Então a ideia Era A ideia era não A ideia é E vai ser Agora Daqui para frente Sempre Já estão cinco anos Já aí nessa De colocar sempre As mulheres Para Eu acho que Não só Pôr elas para falar Em primeira pessoa Nos documentários Mas como criar juntos Sabe O audiovisual Já é Um Um segmento Uma arte Pouco difícil De acesso E quando você tem Aquela pegada De criar junto Com essas mulheres E com esses homens Também Agora eu estou partindo Um pouco mais Para Para a população LGBT Tentando entender O quanto o audiovisual Pode trazer diálogos Para a população em si Não só dentro da periferia Mas como fora dela também Então o trabalho é esse É seguir dando visibilidade Mas uma visibilidade De mão dada Sabe Não é essa visibilidade Que a publicidade traz Que é só ir lá Focar uma câmera No rosto daquela mulher Botar ela para falar E pronto Não Vamos criar juntas Vamos entender juntas E aí O nosso último trabalho Documental Foi esse trabalho Do Podemia do Sistema Que era entender Como que essas mulheres Que são maioria Dentro da periferia A maioria Dos chefes de família Vamos dizer assim São mulheres E como que elas Estavam se virando Enquanto a isso Então O trabalho vem seguindo Dessa forma mesmo Eu espero que Daqui a uns anos Não buscam Um resultado Do agora Sabe Eu acho que daqui a uns anos As pessoas Quanto mais pessoas Produzirem coisas Audiovisuais Que possam trazer Essa visibilidade Melhor assim Sabe Então aí Entra outro papel Da Zalica também Que a gente tem feito muito Eu tenho feito muito Que é introduzir Mulheres No audiovisual Mulheres que não Estavam no mercado De trabalho E que estão conseguindo Estar no mercado De trabalho agora Através da Zalica Então É toda Uma rede mesmo Com outros parceiros Com clientes E amigos Que vão somando E vai Vai criando Essa Essa dinâmica Assim né De sempre quando Tá igual Falei pra Sandra Nossa Sempre procurando Projetos como esse aqui Do Do Negros em Diálogo Eu acho que Que é Já é uma forma Daquele resultado Que eu falei Que eu não tô esperando Sabe Falar assim Vamos falar de população Preta periférica E vamos Vamos dialogar com a Naná Ver o que ela tem Pra trazer Então acho que A pegada é essa mesmo Que é o que eu falo sempre A ideia é Colocar o audiovisual As mulheres pretas Enquanto protagonistas Das suas próprias histórias Isso não quer dizer Que ela vai estar Em frente à câmera Ela pode estar Atrás também Então acho que É essa a pegada Da Zalica Obrigada pelo convite Estamos aí E que pegada né Naná E que pegada É isso mesmo A gente precisa Estar em todos os espaços No audiovisual Na moda Na literatura Nas artes No podcast Enfim Em todos os espaços Na direção Na criação Falar muito Da capa de revista E aí a gente Acessa a capa De revista E cadê nós No recheio Dessa revista Cadê nós Na produção Dessa revista Sendo que os nossos As nossas Expertises Tá pra todos Pra gente Estar em todos Todas as áreas Todos os mercados Sejam eles Quais forem E em todas as artes Pensando que nós Somos artistas natos Criativos natos Negros Diálogos Todo dia eu tô trazendo isso Negros Diálogos Tem essa proposta De apresentar a nós Com os nossos saberes A gente se juntar A gente se acolher A gente se conectar Quando faço o convite E as convidadas Os convidados Da gira Do ciclo Falam Ah eu não conheço fulano Eu não conheço esse plano Eu acho o máximo Que é isso mesmo A gente ainda Não se conhecer Mas a gente Passar a se conhecer E a gente se conectar A gente se abraçar Né Que a proposta É que Anastram outros projetos Através daqui Que outras Parcerias Né A gente lembrando que A Zalica não vai dar conta Do todo A Paloma A Paloma não vai dar conta Do toda Mas a gente aí Compartilhando Esses pensamentos A gente alcança Muitos Né E pode Influenciar Outros Dos nossos A acreditarem Que é possível Nós fazemos De nós Pra nós E por nós Né Eu entendi Que a Zalica Tem toda Essa proposta Né Naná É A proposta É essa A proposta É essa Daí que você Falou assim De Ah Às vezes A pessoa É Ah Não conhece a outra Tratar Eu acho ótimo Eu também Acho ótimo Tem uma coisa Que eu aprendi E que Eu aprendi Quando eu tava No mercado Vamos dizer assim No mercado branco Audiovisual No mercado Da ponte pra lá Eu via muitas pessoas Dizendo assim Eu não vou chamar Fulano Não tem experiência Ou Você pode chamar Ciclano Mas Ai Mas ele já fez Cara Se você não der A oportunidade Pra ele fazer Ele não vai fazer Nunca Sabe Tipo Abrir a porta Abre a porta Deixa ali Se vai manter aberta Se ele vai abrir Outras portas No meio desse caminho Ai já é uma coisa Com ele Eu quero abrir a porta Sabe Eu levo gente Que acabou de terminar A faculdade Agora tava fazendo Um trabalho no Capão O menino acabou De terminar a faculdade É da quebrada É um cara que Há quatro anos atrás Ele chegou em mim E falou Vou fazer audiovisual Você acha que vira? Sou da quebrada Você acha que vai arrumar trampo? Vai Terminou a faculdade No meio da pandemia Tá trabalhando aonde? Na Zalica Você entende? Essa é a pegada Essa é a pegada E eu espero que tenham Muitas Zalicas por aí Muitas produtoras Tudo eu acho que tem que ter muito Muita gente preta Sabe Fazendo tudo Pode reclamar Pode chorar Porque nós vamos dominar Porque nós vamos dominar sim Pronto Acabou Isso aí Ai que delícia Muito agradeço Tá lindo Olha que ela falou Que é tímido Hein gente? Tá bom Quem quiser Que acredite Eu vou chamar a Lena Daqui a pouco a gente volta Obrigada Até já Lena Pra cá Tô aqui Tudo bem Querida Eu queria pedir licença Eu queria começar A minha apresentação Lendo um texto Que foi Um dos textos Que eu escrevi agora Nesse período De pandemia Tá? Eu vou começar lendo um texto Que eu escrevi Daí depois eu me apresento Lá vai Antes que seja tarde AC Andrá Tutubene Trigésimo sexto dia Eu Desperta Busco respostas No quarto Na sala Na cozinha Transe sensorial Uma vertigem Que vai e vem Sem anunciar Muitas e muitas pessoas Indo embora Indo embora Sem ar Sonhei com um homem Que não conheço Um homem desconhecido Fato Ainda assim Um homem Não é pouco Pele branca Camisa branca Calça branca Cabelos grisalhos E sapatos verdes Ele vinha em um navio Ou seria uma caravela Mar alto Sol a pino Já se avistava a praia Pensei em Ulisses Sim Aquele Da Odisseia Não sonhei com Xangô Com Oxumaré Com Exu Ogum Eu lembrei do cavalo de Troia Pensei no herói europeu mítico Mente devidamente colonizada Aqueles sapatos verdes em primeiro plano vagavam na minha mente Desde o instante que despertei aos primeiros raios de luz atravessando a veneziana Aquela altura já estava pronta para mais um dia de isolamento Isolamento participativo Isolamento midiático Centenas de lives 45 memes 300 insanidades políticas 6 videoconferências 10 correntes de oração Mensagens, mensagens, mensagens 20 horas de mensagem sem fim Isolamento apocalíptico Exausta Confinamento sem trégua Não é permitido parar Apocalipse E eu nem tinha uma roupa apropriada para a ocasião Eu só queria silêncio Eu, o silêncio e o silêncio Não se pode parar Não é permitido parar O capitalismo e sua massa de empreendedores Empreendedores dopados de remédio para dormir Acordar Pensar Não pensar Sexo burocrático Teatro facilitado para engenheiros Pacote turístico CBC Continuar a revelia De tudo Continuar Sistema perfeito Capital Fundado Maturado na exploração Sabe aquele 1% que tem tudo? Sabe aqueles 99% sonhando com quase tudo? Moldura perfeita Racismo Machismo Misoginia Transfobia Pode mais? Chora menos Pensava Enquanto tomava aquela terceira xícara de café Pilão Quase 10 horas I.N. A essa altura Eu já estava acordada Há mais de uma hora e nada Nada Absolutamente nada Me fazia empreender Na tentativa de proatividade Busco uma saída Copo de água Vela vermelha Rosa vermelha Fios de contas Firmei vela O verde Verde Terceira cor da bandeira italiana Caiu no meu colo Caiu no meu colo Caiu no meu colo Uma voguitalha Ela caiu da prateleira Não me sonha mais de esperar O coração O coração tentava conversar Com o cérebro Voltando aos fatos A vela queimava Vela três corações A marca Precisava fazer qualquer coisa Que dignificasse o meu dia Afinal Já eram 11 horas e 15 minutos I.N. Tinha dois bifes Friboi na geladeira Alguma esperança de vida Alimento pro corpo Já tentara ser vegana Impossível Mulher Negra Pobre Arrimo de família Brasil Há que se ter Um mínimo de agressividade Não tinha vinho Para a padilha Uma falha minha Então Devo admitir O homem do sonho Não tinha rosto Visão inconsciente Falha Mais uma Como meu herói Vinha pelo mar Demoraria 17 anos Pra chegar Assim como Ulisse Saído do cavalo É De Troia Desesperei Não teria retinol Aquele das rugas Que desse conta Da minha juventude Jovem Forever É o que se quer Meninas, moças Mulheres, senhoras Perto das 11 horas E 45 minutos P.M. Decidi me superar Me superei I am survived Superação Tá aí Entendo bem Investi na leitura Escolhi uma leitura De impacto Ativista Feminista Militante Diaspórica Tinha que ser Joguei pesado Se não for pra ser assim Não quero Abre aspas Vou falar Pra não gritar Porque gritar Há muito tempo Saiu da minha vida Há muito tempo O desejo É um momento Da memória O homem negro Usa a máscara branca A minha volta Uma brancura Que queima Peles negras Máscaras brancas Franz Fanon O Brasil Que lute O meu homem Sem rosto Começava a se desvanecer Eu Patologicamente alienada Queria manter Aquela imagem Aquele sopro De liberdade Cabelos Lisos Ao vento Sedução Liberdade Um sonho Vem a dona de casa Tá passando na porta Da sua casa O carro do ovo Ovos fresquinhos Ovos fresquinhos Fresquinhos Direto da granja Uma bandeja Com 30 ovos brancos Por 14 reais Vem a dona de casa Do alto do meu sonho Romântico Erótico Eurocentrado Despenquei Aumentou o preço Dos ovos Palhaçada Era 10 reais A semana passada Da janela Moço Mas não era 10 Senhora Sim, era Ele disse Senhora A balada Continuei É, moço Comprei a semana passada Por 10 reais É que, senhora Ele disse Senhora de novo Já comprei Mais caro, senhora Por isso tenho que estar Repassando pros pleguês Inconformada Mas se nem trabalhando A gente tá Rancorosa Ok, tá bom Hoje eu não quero Difícil manter o nível Realidade prosaica E cara Voltando aos fatos 14 horas e 15 minutos PN Relance de lucidez Pensei na fragilidade da vida Qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Pra que viver? Por que viver? Deixar um legado? Ah, pra quem? Por quê? Quando eu tinha 17 anos Olhei no espelho Vi que era negra Aula de teatro Não sabia o que isso significava Não sabia o peso Que teria que carregar Não sabia da mercadoria barata Não sabia do sexo patriarcal Não sabia do ego colonial Era feliz Não sabia Em retrospectiva Hoje Seria melhor não saber Será? Na mitologia que criei pra mim Tudo é possível Viver é uma dádiva Cada vida humana importa A natureza é a fonte Os orixás Guias espirituais Forças da natureza Anjos Santos Espíritos Seres de luz Falante cabocla Todos comigo Todos em mim Juntos fazemos sentidos Juntos somos mais fortes Juntos venceremos Per amore Uma lágrima percorre meu rosto Hoje se nada me acontecesse Seria terrível Não teria história pra contar Mais uma história Só mais uma história O navio caravela Não chegou à praia Os sapatos verdes Não pisaram o solo Uma falta de ar mundial Um ser invisível avassalador 16 horas e 5 minutos PM Vou lavar a escada A sujeira É avassaladora Sujeira por todos os lados Na TV sujeira No banco sujeira No dinheiro sujeira No rio sujeira Na floresta sujeira No mar sujeira Não No mar não Sim No mar sim Na rampa sujeira No jet ski sujeira Esfrego Esfrego Ela não sai Unidos limparíamos Estou só Me jogo Na limpeza hercúlea Sim De novo Hércules Mitologia grega Ação heróica Eu não escapo Ele sempre volta O herói Tentando manter alguma coerência Substantivo feminino Coerência Ligação Nexo Nexo Ou harmonia Entre dois fatos Ou duas ideias Relação harmônica Conexão Aquela limpeza Movida água Estaria eu Em meio à água Oscilando Suja Limpa Limpa Suja Limpando meus pensamentos Lavando os meus desejos Ensabando a dor Heroína A maioria das palavras Mas a maioria das palavras Masculinas O homem sem rosto Enigmático ao vento Vento Movimento do ar Ar que sopra Ar que falta Qual o sentido da vida? O que é viver? Viver? Respirar 19 horas e 32 minutos PM Eu Basicamente sou atriz A minha primeira função Mais adorada É ser atriz Dirijo espetáculos de teatro Agora estou dirigindo Um espetáculo Que se chama Bonita Lampião Com a Aisha Nascimento E o Chico Gaspar Um teatro que vai discutir O território do corpo negro O território usurpado Da mulher negra Do povo negro Então seria O corpo como território Território de luta Porque Bonita e Lampião Serão dois personagens Que serão uma alegoria Para a gente discutir Esse assunto Fora isso Eu apresento E produzo junto Com o Alexandre Ocanda O podcast Almerindas Almerindas Podcast Literatura negra Feminina E faço locução Dou aula de teatro E a partir de outubro Vou estar gravando Uma série Para uma TV a cabo E é isso Essa é um pouco Meu viés profissional Essa sou eu Lena Roque Ae Agradeço Intenso Intenso Nossa Toma um fôlego Toma um copo d'água Toma uma agulha Por favor Necessário Enquanto isso, agradecida, Helena, pela participação, pela contribuição, por essa leitura, por essa interpretação, e compartilhar conosco um pouco das suas emoções, acredito que está ligada a tudo isso também. Falar aqui um pouquinho com o público, Fávia Rosa está aqui conosco, falando, Naná Prudência é zica, Dora Sam, Lorena Moraes, dizendo luxo, também acho, Lorena, estamos num luxo só, Ruth Sampaio, membra da RCNI, Rede Consultores Negros de Imagem e Estilo, que eu e Marcela Lemos fundamos nesse momento de distanciamento social, Sheila Souza, mais um dia de reflexões potentes, com certeza, Camila Rafael, Maria Eleonora disse, Naná, adorei a sua vibe, eu também, e é isso, né? Sandra Campos trouxe aqui, precisamos trazer os jovens pretos e pretas para os nossos projetos. Exatamente, é isso que Negros de Diálogos também está fazendo, né? Porque um projeto, uma ideia, não é somente uma energia, né, Helena? Você que é diretora, produtora, sabe como essas coisas são, né? A gente tem que pensar em vários fundamentos, a gente tem que pensar em vários detalhes, né? Que constroem uma narrativa, que constroem uma história, e é isso que vocês vão trazer aqui, vários detalhes de mulheres negras, né? As complexidades, e como a gente transforma tudo isso em uma leveza, né? De uma certa forma mais leve, para a gente ter as boas referências, né? As referências alegres, as referências emotivas, né? A gente ter outras referências, não somente as referências da escravidão, as referências de dor, né? Porque o nosso povo não é só dor, né? O nosso povo tem muitas alegrias, tem muitas construções aí, para a gente compartilhar, para a gente conhecer e para a gente acessar, né? Eu vou chamar aqui, então, Luciana Bento, Naná Prudêncio, para a gente abrir essa roda com vocês três. Eu? Ó, bye bye. Até daqui a pouco. Bye bye. Gente, eu estou aqui, né? Respirando fundo, recuperando o ar, né? Pela potência das falas de vocês, de tudo que vocês trouxeram, pela potência desse texto, né? Eu acho que a gente... Somos três pessoas que eu acho que não se conheciam, né? Pessoalmente. Sim, não. No trabalho da Lena, não conhecia ainda, não conhecia a Naná, né? Eu acho que também não me conheciam. E é muito interessante como vários pontos, assim, a gente consegue perceber interseções, né? E perceber o quanto a gente tem muito para trocar, e para conversar, e para construir, né? A partir dessas nossas apresentações, a partir desse jeito maravilhoso, potente, que a Lena leu para a gente agora, e a partir desse tema. Eu fico, né? Eu estou cheia de questões aqui, e pensando a memória, e tudo que vocês falaram, e tudo que vocês apresentaram até agora, memória é aquilo que fica registrado na nossa história, né? Acho que a Paloma também trouxe bastante isso, e quando a gente evoca essa memória, ela vem cheia de emoções, né? E muitas vezes, para as mulheres negras, para as pessoas negras, as emoções que vêm das nossas memórias são emoções ruins, né? A gente lembra de coisas ruins, vezes que a gente sofreu racismo, vezes que a gente não foi acolhida nos espaços, né? Vezes que nos negaram oportunidades. Eu acho que essas memórias ruins, para a população negra, têm um peso muito grande. Mas, eu acredito que as nossas memórias também nos ajudam a escolher os nossos caminhos, né? E aí, eu fico pensando que memórias que a gente tem das mulheres negras nas artes, né? Seja na fotografia, nas artes visuais em geral, na literatura, na dramaturgia, né? O quanto essas imagens de mulheres negras foram muito construídas por homens brancos, cis, héteros, né? Que se dizem os donos do poder, que se dizem os donos da história, e que são as pessoas que, muitas vezes, nos retrataram e nos colocaram como um objeto, né? E aí, a Naná traz na fala dela isso, né? Que a gente pode estar, que a gente deve estar no lugar de protagonista da nossa história, né? E protagonista da nossa história não é só estar na frente das câmeras ou só, né, estar performando alguma posição, mas é você estar em uma posição de consciência daquilo que você está fazendo, né? E de desfrutar mesmo aquela construção, né? Você é criadora de verdade daquilo. As mulheres negras são útero do mundo, né? Nós somos criadoras, nós somos protagonistas, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, é uma pergunta para as duas, né? A gente pode começar com a Naná respondendo, e na sequência, a Helena. Quais memórias das infâncias de vocês, relacionadas às artes, tem relação com a escolha profissional de vocês? O que você decidiu fazer, né? Eu trabalho com arte visual, eu sou atriz, eu sou diretora, e eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que quando eu era jovem, aconteceu tal coisa que me motivou a isso, né? O que você tem para compartilhar nesse sentido com a gente, Naná? É tanta coisa. O mais engraçado é que eu escolhi ser produtora audiovisual e o meu trabalho tem muito a ver com o que eu acompanhei na minha infância até hoje, do trabalho da minha mãe, porque o meu conhecimento social. Então, foi casando uma coisa com a outra, assim, sabe? Mas eu acho que tem muita coisa a ver, assim. Eu acho que... Eu vim de uma família que não se descobriu negra, né? É uma família que sempre foi preta, nunca teve essa coisa assim de... Ah, agora a gente é preta. Não, a gente sempre foi preta, desde que nasci, eu acho. Então, isso já fez com que eu tivesse muitas referências de cultura negra dentro da minha própria família, sabe? Meus tios sempre foram músicos, a minha família dos dois lados. Quando eu era criança, hoje não mais, mas era mais tradicional com relação à cultura alimentar, a relação à música também muito forte, a artistas negros. Eu cresci numa família que sempre meus tios falavam para mim, assim, que tinha que cumprimentar preto na rua. Eu lembro que eu era criança, eu falava assim, mas você conhece ele? Eu falava, não, mas ele é preto. Sabe? Tipo, então, isso tudo foi me influenciando a estar sempre mais próxima do meu povo, sabe? Do que eu sou. De me enxergar enquanto mulher preta. Lógico que teve aquele lance de você ir se reconhecendo, né? Acho que não se entendendo como negra. Eu falo, eu... Para mim, é uma coisa assim, de ir me reconhecendo, ir reconhecendo o meu território e ir soltando, sabe? E até chegar na fotografia. Só que antes de chegar na fotografia, eu passei por muita coisa. Só que essas coisas que eu passei profissionalmente dizendo, para chegar na fotografia, também tinham a ver com a minha identidade negra. Porque eu não me sentia bem fazendo aquelas coisas. Porque eu não queria ser mais uma pessoa que eu quis seguir o que minha mãe e minhas tias fizeram. de não seguir a regrinha do... Ah, vai ser doméstica, vai ser isso e aquilo, sabe? Eu queria ser o que eu quisesse ser. E eu acho que a minha família sempre me deu esse apoio. Foi difícil me achar. Então, eu me senti incomodada quando eu estava trabalhando no mercado. Eu me sentia incomodada quando eu trabalhava... Já trabalhei de buffet muito tempo, garçonete. Então, tipo, essas coisas me incomodavam, não que não sejam profissões dignas, mas me incomodava em naturalizar o papel da mulher preta no mercado de trabalho daquela forma. Saca? Eu falava assim, poxa, eu vou ter que ser isso porque eu sou preta, sabe? Então, eu acho que as memórias que vêm da minha infância são memórias de ver minha mãe trabalhando, pretona, sabe? No emprego dela, de ver a minha tia no hospital trabalhando e falar assim, eu vou ser alguém também. Eu sempre fui meio destemida, assim, quando eu era criança, eu era pior. Hoje eu até sou mais tranquilinha. Então, eu acho que muita coisa vai trazer. Não tem como eu falar assim, uma coisa só, sabe? Acho que tem a ver com essa negritude familiar mesmo, esse berço que eu tive dos dois lados da minha família, sempre falando, ó, a gente é preta, a gente vai assim, vai assado. Os meus tios sempre... Meu pai não foi um cara tão presente, então, tipo assim, os meus tios... Meu tio, ele sempre foi muito daquela cara que você tem que estudar, tem que estudar, tem que fazer as coisas, sabe? Mas não muito numa cobrança, assim. E eu trouxe isso pra minha vida, assim. Se eu falar assim que eu vou pintar essa casa toda aqui hoje, de azul, eu pinto tudo, sou doida. Mas acho que é por causa desse sentido de perseverança que eles trouxeram, sabe? De persistir no seu sonho. Porque eles vieram de uma outra... De uma outra realidade até a dar que eu vim, sabe? Porque quando eu veio pro mundo, minha mãe já fez toda uma correria, já aconteceu muita coisa. Que eu acho que é a realidade sua também. Você passou por várias coisas que, com certeza, suas filhas não vão passar, sabe? Então, eu fui trazendo todas essas memórias e juntando e falando, não... Que tem uma frase que eu falo muito, né? Que parece meio dramática, assim, porque eu sou canceriana, mas eu sempre falo assim, se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu tô feliz, porque o pouquinho de coisas que eu já realizei, minha mãe tá viva e tá vendo tudo isso, sabe? Então, isso tudo é a memória de ter essa coisa da família muito próxima, família muito perto, sabe? E trazer... E trazer... Olhar o outro negro. Quando eu falo esse lance do meu tio, é muito isso de falar assim, olhar o outro negro enquanto o irmão, sabe? Eu cresci com essa coisa, assim. Vamos olhar a próxima, a mina preta. Então, tipo assim, desde criança, se eu chegasse num lugar pra brincar e tivesse uma criança preta, eu já queria ir brincar com a criança preta. Opa, pera lá. Aquela ali vai me entender, a gente vai brincar legal. Então, acho que é esse sentido, assim, que eu fui trazendo, trazendo, trazendo pra minha memória. E até hoje, assim. Muita coisa do que eu faço tem a ver com que a minha infância, né? A minha criação me passou de enquanto corpo preto nesse país, assim, sabe? E é isso, eu já acabei, Luciana. É isso! Não, maravilhoso, assim. Eu acho que, né, você foi falando da sua família de ser preta e já se enxergar como preta desde sempre e já conectando com as minhas memórias, porque a minha família é uma família toda preta também e a gente sempre foi preto, né? E isso tem um impacto também em como a gente enxerga de outras pessoas pretas, né? E como a gente se enxerga no mundo e como a gente ocupa o mundo, né? Então, eu fui já conectando com várias coisas aqui. E você, Helena, que memórias você tem, assim? Eu, diferente de vocês, eu não sabia que eu era preta. Na minha família, não era uma família preta. Era todo mundo preto, mas ninguém era preto. Ninguém se falava desse assunto, não discutia essa questão. A minha avó era uma mulher analfabeta que trabalhava na roça. Ela cortava cana. Ela era boia fria até os 70 anos. E ela, naquela época, eu estou falando de 1950, ela falava para as filhas, não casem com preto. E ela é preta, preta, retinta. Não casem com pretos. E a minha mãe e as minhas tias todas casaram com homens brancos. Porque acho que na cabeça da minha avó ela queria clarear a família. Então, ela falava, não traga esses pretos aqui. Ela falava para as filhas. E a gente não discutia esse assunto. Eu tenho primos de olho azul, loiros, da parte do meu pai, da família do meu pai. E depois, para piorar tudo isso, não sei se a palavra é piorar, mas para deixar mais nítida essa questão, eu fiz USP, eu fiz ECA. Então, a faculdade de teatro eu fiz na USP. Numa época, 1990, em que não tinha quase-negros, não tinha cota, não tinha Enem, não tinha nada. Você fazia um vestibular e tentava ali entrar. Só tinha um vestibular da FUVEST de duas fases. Não tinham ações afirmativas de acesso à universidade, como tem hoje. E o meu curso é absolutamente elitista. Eram 25 pessoas num curso integral. E a gente morava praticamente numa favela, que era no Jardim Peri. Era o começo do Jardim Peri. Ainda não era uma comunidade do tamanho que é hoje, na Zona Norte. Mas eram casinhas muito de alvenaria. Tudo tinha, algumas de madeira. E eu não sabia que era preta. Não se falava dessa situação. Nem essa situação, dessa condição. E quando eu caio na USP, aí é um universo absolutamente distante do meu. Pessoas ricas, filhas de juízes, filhas de professores universitários. Classe média e classe média alta. Num curso elitista, como era naquela época a de cênicas na ECA. E eu, criança, eu nunca tinha ido ao teatro. Eu nunca fui ao teatro. Minha mãe era empregada doméstica. Todas as minhas tias se aposentaram como domésticas. E sou eu e a minha irmã. A minha mãe fez até a quarta série primária. E eu nunca tinha ido ao teatro, cinema. A gente foi uma vez na vida. Não tinha condição para isso. Minha mãe trabalhava de dia para a gente comer de noite. Diarista. E quando eu tinha 17 anos, um grupo de teatro foi na minha escola e apresentou uma peça do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca. Aí eu perguntei para o ator. Eu falei, o que é isso? Ele falou, teatro. Eu falei, eu quero fazer isso aí. E eu achava que eu ia fazer jornalismo. Entrei na faculdade de jornalismo, mas não conseguia pagar, que era uma faculdade paga, aí em Bimurumbi. E saí no primeiro semestre. Daí eu falei, não, eu quero fazer teatro mesmo. E comecei a tentar entrar na USP. E eu demorei quatro anos, fiz quatro anos vestibular na USP para entrar. E entrei no quarto vestibular. E aí eu fui descobrir... Primeiro eu fui descobrir quem eu era. Foi só lá que eu percebi que eu não era igual a eles. E lá que tinha... E no teatro eu vi espelhos. Na minha casa tinha... Sabe aqueles espelhos pequenininhos? Laranjinha? Só tinha um espelhinho pequenininho no banheiro. Então, se eu era baixinha, eu levantava assim para ver, ali, escovar os dentes. Não tinha espelho em casa. Então, eu não sabia quem eu era. O teatro me mostrou quem eu era. O teatro é responsável por me transformar na pessoa que eu sou. Ali tinha espelho, tinha sala de dança, eu vi o corpo inteiro, eu vi como era o cabelo, que naquela época alisava. Então, eu só fui descobrir que eu era negra já tinha 30 anos quase. E aí, disso, mudou tudo. Aí eu fui descobrir o candomblé, eu já tinha mais de 40, e hoje eu sou do candomblé. Então, os orixás, a mitologia africana, na ECA nunca se falou de teatro experimental do negro, da história da literatura negra, do teatro, da dramaturgia negra, nunca se falou, em quatro anos. E isso eu fui descobrir tudo depois. Abdias do Nascimento, toda a contribuição do teatro negro, o teatro negro desde o século XVIII, as manifestações culturais negras. Eu só fui descobrir isso sozinha, nos rolês aí com as pessoas, lendo, eu leio muito. Então, eu fui descobrindo isso sozinha, mas só depois de 30 anos. Eu nunca tinha ido ao teatro. Era pra ser. Era pra ser. Quando você é filha do orixá, você é guiada pelo orixá, mesmo você não sabendo o que é pra ser, e não dá pra fazer de conta que você é guiada pelo orixá. Você vai descobrir ou não na sua vida. Mas quem é filha do orixá é. As coisas que têm que acontecer, acontecem. A gente vai percorrendo uma trajetória pra lá ou pra cá, tem o seu livre-arbítrio, tem o seu pensamento, mas existe a questão do que é pra ser. É. Eu acredito nisso. Isso é uma crença minha. Maravilhoso, sim. Porque você traz na sua história e por isso eu relato vários elementos que a gente viu até no texto que você trouxe. porque quando você fala qual é o lugar do herói, o que é o herói, quem é o herói, que é o branco, que é o grego, são as nossas histórias invisibilizadas. São as nossas histórias que a gente não vê nos bancos escolares, que a gente não vê na universidade. Você tá falando universidade, teatro experimental do negro, é um momento importantíssimo da história do teatro brasileiro e da história das pessoas negras no Brasil. E não, isso não é pauta. Isso a gente não fala. E aí a gente, conectando também com o trabalho da Naná, que traz as mulheres pretas, as mulheres faveladas, as mulheres da periferia, e procura dialogar com elas e construir com elas esses documentários e construir com elas as produções. ela tá fazendo esse movimento também de trazer pro centro e pra produção as pessoas que ou são invisibilizadas ou são vistas como objetos. Vamos lá, fazer um estudo antropológico, vamos ver aqueles exóticos ali, falar um pouquinho com aqueles exóticos e depois a gente volta aqui pro centro. Então, assim, essa importância da gente se olhar, se enxergar, se interagir, porque a gente vai, a partir daí, reconstruindo essas memórias. Você contou toda uma narrativa de vir de uma família de pessoas que não se enxergavam como negras e como depois que você teve acesso a várias outras informações, você tá reconstruindo essa memória e tá de si, se vendo de outra forma. Eu acho que esses processos de construção e reconstrução de memórias são muito importantes. e eu queria que a Naná falasse um pouco como você trouxe a questão do cabelo. Eu queria que ela falasse um pouco sobre o documentário dela sobre o cabelo, porque acho que pras mulheres negras, a questão do cabelo tem um impacto emocional enorme, tem um impacto de reconhecimento de si. E eu nem digo que tem que usar o cabelo crespo ou usar o cabelo isso ou aquilo, mas a nossa relação com o cabelo é muito definidora da nossa identidade. Então eu queria que ela falasse um pouco desse documentário do cabelo e trouxesse esse tema aqui para a nossa roda também. É, Kate Penteia, né? Kate Penteia, eu falo que é um hit, meu, tipo músico. Porque é um documentário que surgiu da... Eu já tinha visto, eu acho que não só... Eu acho que tem a ver, sim, tem a ver com a população preta dentro da periferia, a periferia ser tão vaidosa com o cabelo. Você vai ver um menino ou uma menina preta, a preocupação dela não é a blusa, a preocupação dela não é a calça, a preocupação dela é o cabelo. Quando eu pego a câmera, quando eu estou na quebrada, que eu pego a câmera, que eu vou tirar foto, a primeira coisa que elas fazem é que, ó... Ela vai arrumar o cabelo. Ela nem olha para a roupa. Então, nessa... Isso, eu também já sou uma pessoa que sou muito ligada a cabelo. Eu agora estou até me intitulando de cabelereira Leila, porque agora eu já corto o meu próprio cabelo, estou me achando, e tem vezes que eu faço trança, tem vezes que eu faço... E sempre fui assim também. Minha mãe sempre transformou meu cabelo, eu nunca usei cabelo alisado, como fala, escorrido, não tenho nada contra, inclusive eu já pisei no continente africano e eu sei que lá elas usam muito cabelo alisado, as pessoas vão muito nessa de tipo assim, ai, não, negro tem que usar cabelo black power, só que acontece uma coisa, nós brasileiras, nós temos um tipo de cabelo, que a gente nunca vai poder comparar o nosso cabelo com o cabelo de uma mulher africana. O nosso cabelo tem crescimento, algumas mulheres, né? Por exemplo, dando esse exemplo para a gente chegar lá. O nosso cabelo é misturado com os povos indígenas, onde fez o nosso cabelo soltar também, né? Não só os povos brancos, mas os povos indígenas têm muita... A gente tem muitos traços deles. E quando a gente chega lá e a gente vê que o cabelo delas tem um crescimento diferente, que elas usam muito uma coisa que está muito agora em alta aqui, que é o lance das laces, das perucas, trança, só que a trança é luxo, dependendo do lugar, sabe? Então, eu tinha... Quando a gente decidiu fazer o quente penteia, foi numa coisa de tipo assim, cara, você vê o mercado que vende comida vazio, mas você não vê a barbearia e o cabeleiro. O salão de cabeleireiro vazio. Nem agora, na pandemia. Teve um dia que eu ia fazer uma atividade, eu falei, meu Deus, onde eu vou cortar o cabelo? Rodei o bairro inteiro, rodei o bairro inteiro, nada. Quando eu comecei a acionar os cabeleireiros no WhatsApp, estavam todos trabalhando, só que todos de porta fechada. Porque eles falaram, meu, não dava, a galera batia na porta da minha casa para cortar o cabelo, sem precisar sair de casa, numa pandemia. Porque eu acho que o nosso cabelo diz muito da gente. Não só esteticamente falando, mas energeticamente falando. Quando eu fiz o quente penteia, o quente penteia, ele não é um documentário tutorial. Não sei se você chegou a assistir. Ele é um documentário que fala muito mais da relação dos profissionais do cabelo do que das pessoas que cuidam do cabelo, dos clientes deles. Porque esse profissional, ele está pegando, a Helena citou, o candomblé. A gente tem a umbanda, a gente tem outras doutrinas que consideram, assim como o candomblé e a umbanda, a cabeça é um lugar sagrado. Onde esse profissional encosta na sua cabeça, ele pega na sua cabeça, sabe? Ele te coloca numa vitrine, o seu cabelo, enquanto vitrine, para o mundo. E eu precisava ouvir, em primeiro lugar, tenho intenções de fazer um quente penteia a dois, o que for, mas eu precisava ouvir, em primeiro lugar, essas pessoas que tocam essas cabeças, sabe? Então, a ideia do documentário era ouvir isso e ouvir isso além da estética. Ouvir isso de como é a relação de um profissional do cabelo que está lidando energeticamente com as pessoas, quando ele toca na cabeça dessas pessoas. o que que ele sente? Será que é só cortar o cabelo? Será que é só ganhar dinheiro? E aí eu percebi no documentário que não, que eles sabem o quanto é energia, sabe? O Josias, que é um cabeleireiro muito amigo meu, ele uma vez falou assim pra mim, tem cliente que senta aqui na minha cadeira e depois eu fico mal, que o cara está mal, com problema, a mulher está com problema, e eu sinto isso, e parece que assim, sabe? Tem que dar uma, pelo menos tomar uma água, ou eu chego em casa e estou super pesado, porque ele está tocando na cabeça da pessoa, né? Eu acho que quando a gente lida com energia, é até uma coisa assim, as pessoas falam que as mulheres fazem isso, mas eu acho que os homens também fazem isso, que é assim, ah, briguei com o namorado, primeira coisa, vou trocar o cabelo, eu vou cortar o cabelo, eu vou tingir o cabelo, eu vou fazer uma trans, eu vou fazer alguma coisa para mim me sentir renovada, então eu acho que esse lance do cabelo tem muito isso também, né? Eu hoje me preocupo muito com esse lance da estética, que eu acho que o cabelo parece estética para algumas pessoas, né? E eu acho que não é. Quando a gente fala até sobre negritude mesmo, a gente está aí com vários casos de mulheres brancas, às vezes, ou não negras, vamos dizer assim, fazendo, nem sei nem o nome lá, para cachear o cabelo, colocando trança, colocando dread, e o cabelo ele diz muito da sua etnia, né? Porque a nossa raça é negra, etnia são muitas. Então eu acho que isso tudo é o que eu relaciono o cabelo na minha vida, assim, sabe? Hoje em dia, com essa pesquisa através do Quente Penteia, eu venho muito tempo pesquisando, acompanhando. Lá na África, eu tive a oportunidade de ir na Angola e ir na África do Sul, eu reparei muito esse lance do cabelo, quanto muda de um para o outro. Tem lugares na África que o jeito que você corta o cabelo quer dizer que etnia que você é, sabe? E eu acho que nós brasileiros reproduzimos isso sem saber. porque eu, particularmente, eu estou no metrô e eu vejo um moleque, o corte do cabelo dele, eu sei se ele é da Quebrada, se ele não é da Quebrada, dependendo do corte, eu sei até se ele é da Zona Leste, se ele é da Zona Sul. É real! Então, tipo assim, isso, para mim, é o cabelo que é o título do filme, né? É Quente Penteia e o cabelo como afirmação étnica. Eu acho que é isso como identidade negra, como o cabelo pode trazer essa identidade para a gente, assim como indígena, assim como outras populações também. E eu acho que, principalmente, a população preta periférica, o cabelo diz muito da gente. Muito, 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 muito mesmo. E hoje, o cabelo periférico, os cortes, estão virando moda, e aí é isso que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando eu falo que o cabelo é a nossa afirmação étnica, pode ser muitas vezes, né? E quando a gente começa a deixar isso virar moda, vai ser mais uma coisa que talvez a gente comece a perder, né? Dá um exemplo aí que eu não sei se eu podia falar, só para finalizar. A gente tem aí uma empresa super grande que praticamente ficou milionária vendendo alisante para cabelo. Quando ela percebeu que a negada queria usar o próprio cabelo, o que ela fez? Você chega numa prateleira de mercado e só tem produto dessa empresa falando que aquele e ainda não está no certo. Porque elas ainda falam que estão fazendo produto para cabelo cacheado. Preto não tem cabelo cacheado. Tipo assim, o nosso cabelo tem várias texturas do A ao C, do A ao D, o crespo A, o crespo C, sabe assim? Cada um tem uma textura. Não tem como ela fazer um produto para o meu cabelo específico. Esse é para você. Eu fui no mercado e você ia comprar xampu, a mulher me ajudando lá do mercado. Esse aqui é para você. Esse aqui foi feito para você. Eu falei, mas aqui está escrito cabelo cacheado. O cabelo não é cacheado. Não, mas é crespo e cacheado. Tá, mas espera. Crespo é uma coisa. Sabe assim, ainda falta muito de entender. porque entrou num estereótipo, entrou numa estética, uma coisa cultural entrou em estética. Você pega a história do cabelo negro nesse país, conta a história política do país, do black power, dos carecas dos anos 90, que faziam os pretos tudo cortar o cabelo careca, na quebrada todos os caras tinham cabelo careca. Você entendeu? Tipo, tudo isso faz parte da nossa história política, sabe? E por que que cortavam o cabelo careca? Tem várias histórias que falam sobre isso, né? Tem história que fala que tem a ver com o sistema carcerário, tem história que tem... Sabe assim? Então, isso tudo é... Eu acho que o cabelo é um assunto muito que não dá para falar no raso quando a gente fala de cabelo preto. É a mesma coisa de falar de religião para mim. Cabei. Chegou Paloma com o cabelo dela para falar em cabelo. Falou em cabelo é comigo mesma. Lavei a... Um sentimento de autonomia expresso nas formas ousadas e criativas de usar o cabelo. Trecho do artigo Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra da Nina Lino... Nilma Lino Gomes, pedagoga preta. cabelo é tudo isso e mais um pouco. Cabelo é parte da nossa alma, do nosso espírito. É identidade pura, assim como o vestir, que é uma linguagem que eu falo bastante enquanto consultora de estilo. Vamos dar um oi aqui para as pessoas que estão aqui conosco. Alexandre, o que ainda chegou, viu, Lena? Sua parceira do Almerim das Podcast. Que encontro, quantas referências ela disse aqui para a gente. Janaína Portela, mais uma amiga da RCNI presente, muito agradecida. RCNI sempre nos fortalecendo. Odara está aqui conosco. Vai trazendo o Érica Ribeiro, mais uma parceira de Almerim das Podcast. Balaio Groove também está aqui conosco, representada pela DJ Evelyn Cristina. muito agradecida, muito agradecida. Está um grande prazer. Dona Marisa está aqui conosco todos os dias. Ela abriu a nossa primeira gíria, roubou a cena e está aqui. Boa tarde, estou amando. Dona Marisa Moura. É isso, é sobre tudo isso que vocês estão falando, né? O cabelo, como que a gente se identifica, como que a gente troca essas... como a gente consegue sair dessa questão estética imposta para nós e assumir a nossa estética natural. É um grande processo, a história com o cabelo. Acho que a gente penteia fantástica para essa produção. Aproveitando aqui um momento para te parabenizar por isso, né? Extremamente importante. E uma outra questão, o Teatro Experimental do Negro temos como uma das suas precursoras a atriz Ruth de Souza, né? Que sempre trouxe aí as questões em um livro da biografia dela, ela falando que foi muito importante para a identidade dela enquanto uma mulher negra, né? E como construir as suas narrativas nos espaços onde o protagonismo dela era pequeno, mesmo enquanto ela protagonista, aquelas histórias da personagem negra não ter história, não ter fundamento, não ter família, não ter... Você fala, nossa, mas... E o tipo de... que se posicionava para engrandecer, para enriquecer as suas personagens. Bom, eu entrei aqui para fazer um burburinho com vocês, mas eu já estou indo. Até daqui a pouco. Lena, acho que a gente pode pegar esse grupo do cabelo, né? E falar um pouco como isso nas artes, como atriz, como foi a relação com o seu cabelo do seu trabalho de atriz, porque às vezes o trabalho como atriz, ele depende muito de estar adequada ao papel, né? E aí muitas vezes você não é adequada ao papel porque você não tem o perfil, né? Que é aquela imagem que eles imaginam que uma pessoa preta deve ter, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você tem memórias para compartilhar com a gente sobre essa questão. Olha, eu comecei a fazer teatro em 1985. Então, basicamente, as mulheres pretas eram, na TV e no cinema, eram empregadas. Basicamente. Então, você está com o seu cabelo preso, você está lá, uma touquinha, o seu cabelo preso. Basicamente, era isso. Depois que eles imprudiram o Teatro Experimental do Negro e as companhias negras ficaram frágeis na época da ditadura, ali as pessoas tinham voz, elas tinham espaço, tinha dramaturgia negra naquele momento histórico acontecendo. Então, ali fizeram reis, tem o Mr. Jones, que foi feito num espetáculo do Abdias, em que o negro era rei, tinha rainha. Bom, pula, ditadura militar, implosão do Teatro Experimental do Negro e do movimento negro também. O movimento negro como um todo foi afetado, fragilizou, foi absolutamente afetado nesse período de ditadura no Brasil. Quando eu, em 1985, começo a fazer teatro, a gente era amiga cinco, aquela que passa atrás, tem uma fala, tal, tal. eu, no primeiro ano de faculdade, eu percebi isso, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meus próprios espetáculos, por isso que eu comecei a escrever, para poder fazer o que eu queria fazer. Tive muitas críticas, os professores não apoiavam, não tinha grupo de teatro, eu não fiz parte de nenhum grupo de teatro permanentemente, eu sempre fui uma atriz que trabalhou solo nesse período, sem nenhum grupo teatral, mas aí eu comecei a escrever para poder ter os meus próprios personagens. Agora, no cinema e na televisão, eu fiz uma empregada na televisão, numa novela, e depois não quis fazer mais, porque eu tinha, eu fiz Domésticas no cinema. Foi um projeto lindo, maravilhoso, que eu fiz um espetáculo chamado Domésticas, então, cabelinho preso, aquela aparência tradicional de empregada. A diferença do Domésticas, que estreou em 1998, do espetáculo, é que eram quatro empregadas, eram três empregadas em cena que contavam suas histórias, não tinha patrão. Então, o grande lance do espetáculo, o revolucionário na época, é porque as empregadas passaram a ser protagonistas, contaram as suas próprias histórias. E depois, o Fernando Meirelles levou esse espetáculo para o cinema. Então, a gente também fez um filme, Domésticas, de 2000, em que as empregadas eram protagonistas. Depois que eu fiz a peça e o filme, eu falei, isso, vão chamar para fazer empregada. Aí, eu comecei a fazer eu mesma os meus espetáculos. Muito difícil, muito duro, sem dinheiro, nos porões, enfim, no off-off. Mas foi dessa maneira que eu consegui me manter fazendo os espetáculos que eu queria. Como a Naná faz, vamos fazer, vamos botar a cara, vamos ver os recursos que a gente tem, eu usei dessa mesma estratégia para sobreviver. E o cabelo, depois que eu descobri que eu era negra, eu parei de alisar. Porque assim, quando eu era adolescente, eu dormia de bob. Eu dormia de bob. Alisava o cabelo com a pasta azul, aquelas feridas. Você já viram a pasta azul? Uma pasta, um pote que antigamente usava, só tinha essa pasta azul. você alisava o cabelo ou com a pasta azul, ou com o enê, ou com o ferro. Queimava tudo. O corpo cabeludo ficava cheio de ferida. E aí dormia com o bob, porque no outro dia não ia na escola de cabelo sem ser esticado. E não tinha chapinha. Não é assim. Você tinha que pôr o bob e esticar o cabelo. Fazer toca. Mas depois que eu descobri que eu era negra, daí eu comecei a usar meu próprio cabelo. E aí eu fiz outros personagens na TV que eu usei o meu cabelo. E no cinema também. Que daí, aí eles começaram a... Preto tem que ter o cabelo de preto. Aí você não podia alisar, porque eles não queriam. Ah, isso é preto, tem que ter o cabelo de preto. No comercial também, no teste de comercial, tem que ter o cabelo de preto. Agora, como eu tenho uma tonalidade mais clara, eu passava pela moreninha, mulata, passava por essas também, entendeu? até eu tinha que reafirmar que eu era negra. Falei, não, gente, eu sou preta. Não, gente, eu sou preta. Aí um falava assim, não, você não é. Eu falava, gente, eu sou preta. Tinha que convencer a pessoa. Agora, de 15 anos, 10 anos pra cá, eu acho, ou no máximo 15, veio à tona. A pauta é outra. As mulheres negras, as mulheres pretas, o povo preto, começaram a botar o pé na porta. Então, a gente tem uma pequenina abertura agora pela luta dos mais novos. É claro que tem o legado dos mais velhos, óbvio, sem eles não existe, mas os mais jovens, eles começaram a se organizar de outra maneira. O movimento negro retomou de forma, e isso por causa do governo de esquerda também, que, um acesso aqui, um pouquinho ali, um acesso lá, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que os negros colocaram. Hoje, tem um pouquinho mais de espaço. Agora, na mídia tradicional, só quando houver gente que manda, diretores, diretor de núcleo, escritores, na TV, por exemplo, só quando houver esse tipo de gente, que a gente vai ter realmente um acesso muito maior. o que nos cabe, o que nos cabe, o que é nosso. Precisa ter gente que manda. Porque o que eles, a Naná falou da empresa que fazia produto para alisar e depois começa a fazer produto para cabelo cacheado. Porque o capitalismo, ele pega tudo, ele absorve tudo. Então, a pauta é mulher negra? Ah, tá bom, o capitalismo vai lá e faz o quê? Vamos pegar essa pauta e ganhar em cima. Então, a gente precisa ter lugares postos de comando, de mando, né? O black money, sabe? A gente tem que ter dinheiro e possibilidade de mandar nos nossos próprios projetos e não só ficar trabalhando para outras pessoas brancas que coaptaram a pauta negra. Lena, opa. Lena, eu trouxe aqui dois, dois ganchos muito, muito bacanas para essa discussão que a gente está tendo aqui. Né? Eu estava já lembrando disso, assim, quando a Naná falou dessa mudança da empresa, né? Essa transformação da empresa e de perceber onde a gente está. essa transformação do nosso cabelo ter se tornado moda, da nossa estética ter se tornado moda. E o quanto isso faz com que a gente atinja mais pessoas negras, né? Que se conscientizam do seu cabelo crespo, da sua estética, se olham sem as lentes dos brancos, né? Se olham com lentes negras e conseguem enxergar a sua beleza como se é, né? Mas também o quanto isso é usado pelo capitalismo, o quanto isso é apropriado, né? Por quem tem grana e transforma isso em produto e transforma isso em algo que eles querem vender para a gente, né? Eles querem vender para a gente para que a gente possa ser quem a gente é, né? Essa viagem. E aí eu estava pensando que essa questão da, né? Essa transformação aconteceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com essa explosão da internet, com a gente podendo conversar entre a gente sem depender da grande mídia, sem ter essas barreiras de distância. Então, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso aos nossos trabalhos, a gente tem acesso a produzir o que a gente quer fazer, né? Não importa se eu não estou na novela, eu vou fazer aqui a minha peça de teatro, né? E vai ser do meu jeito. Não importa se eu não estou no comercial, se eu não tenho um documentário falando sobre esse tema que me interessa, eu vou aqui produzir o meu documentário e vai ser do meu jeito, né? E a gente consegue estar nesse lugar de protagonismo e cada vez mais a gente consegue estar em espaços como esse aqui, né? Sobre moda e que a gente agrega profissionais diferentes e que a gente consegue conhecer esses trabalhos, né? E divulgar esses trabalhos que estão acontecendo por aí de forma independente, que estão acontecendo por aí a parte das grandes empresas, das grandes mídias e o que a gente tem que fortalecer, né? A gente cada vez mais está pensando nesse sentido de que, olha, a gente tem uma grana porque, né? Eu quero comprar tal coisa, eu vou atrás de uma produtora negra, eu tenho uma grana para poder ir assistir uma peça, né? Eu posso assistir uma peça produzida e protagonizada por pessoas negras e eu posso assistir uma outra peça que está sendo anunciada na televisão, né? E a gente ter esse poder de escolher e conhecer cada vez mais os projetos que a gente está fomentando e está construindo, né? Eu acho que até o meu trabalho com literatura também vai muito nesse sentido. Eu vou ler rapidinho um texto meu, né? Que eu publiquei aqui nesse meu livro Eu Lua que também tem essa virada, assim, sabe? De se olhar com lentes dos brancos e passar a se olhar com as nossas próprias lentes, né? Meu ventre negro abriga palavras de minha mãe, minhas avós e de mais ancestrais que tiveram seus gritos calados, suas vozes silenciadas e suas histórias apagadas por quem se imaginou o dono do poder. Mentira Poder é carregar consigo tanta energia ser uma força histórica e da natureza que nada pode nos parar Meu ventre carrega palavras que não são mais caladas que não ficarão sufocadas em nossas gargantas nos matando Meu ventre borbulha palavras como caldeirão aquecendo sentimentos não ditos ao longo de séculos Meu ventre transborda palavras que hoje já não posso conter palavras que escorrem pelos meus dedos e se tornam poemas que saem pelos meus lábios como discursos que ecoam pelos meus ouvidos vindos de outras mulheres negras balneários de ideias Meu ventre cozinha palavras que nominam dores ferve, assa ensopa as revoltas das minhas ancestrais e serve de caldo de força para as minhas irmãs e filhas Meu ventre abriga palavras que já não me cabem e não devem ficar só em mim então esse meu poema Meu ventre fala nesse sentido da gente falar mais e fazer mais e aí eu estou pensando para vocês e muito do que eu escrevo tem a ver com a minha maternidade e como eu quero construir memórias para as minhas filhas com as minhas filhas para as minhas filhas nesse processo que elas sejam protagonistas que elas se vejam que elas se reconheçam que elas tenham várias referências e eu queria que vocês falassem um pouco sobre o impacto do trabalho de vocês vocês estão construindo trabalhos estão construindo memórias vocês estão reconstruindo visões de mulheres negras visões sobre o que é o nosso trabalho o que é a nossa vivência a partir do trabalho de vocês e eu queria que vocês falassem um pouco como vocês se veem nesse lugar de criadoras que relação tem com outras coisas que feedback vocês têm que retorno como é esse processo e aí Naná? Maria é porque eu vivo muito dia a dia assim, sabe? eu acho que está tendo um impacto grande sim até porque os últimos anos eu viajei muito conheci muitos lugares muitas pessoas então o trabalho não ficou preso aqui na quebrada e a quebrada ela tem aquele negócio parece que ela só bota fé na hora que você sai da cidade que você vai para outro lugar aí você é zica mas eu acho que foi um para mim no começo foi um peso assim, sabe? de você falar assim caraca como que eu vou fazer assim tipo às vezes as pessoas vem assim ah, vem a Naná representar a zona sua opa, pera lá a zona sua é enorme cara, não faz isso comigo tem tudo quanto é tipo de gente ali mas ao mesmo tempo quando eu volto eu vejo reconhecimento quando aparece um filme na TV uma coisa muito diferente que eu acho que tem bem acontecido com o meu trabalho é que quando eu tenho um projeto novo a maioria das pessoas que compartilham são da quebrada e isso é um desafio você fazer a quebrada compartilhar trabalho de movimento querendo ou não o trabalho da Zalica é um movimento político saca? não é partidário não é nada mas é um movimento político que eu venho fazendo através do audiovisual e você ver a quebrada compartilhando isso isso para mim é o que ganha sabe? porque eu sei que eles não compartilham muita coisa assim dessas coisas não tem interesse eu falo muito para o Belchior que é meu amigo para o Pedro do Alma para a Sema para os parceiros jornalistas que eu tenho quanta vontade eu tenho de um dia ir gravar sei lá coalizão negra por direitos e ter um bonde do Capão lá sabe? e ter um bonde da Brasilândia porque a galera não está se apegando a esses assuntos e o meu trabalho tanto quanto os trabalhos artísticos como documentais enquanto repórter fotográfica a galera vem acompanhando na quebrada chama fala meu vem cá tira uma foto minha porque eu sei e eu acho que eu construí uma história dentro dessa fotografia que eu faço que é muito a quebrada me procurar você é a única pessoa e a gente está em 2020 e a quebrada procurar você é a única pessoa que tem uma foto do meu pai e ele morreu eu quero uma foto dele sabe? meu lembra naná que eu estava grávida você tirou uma foto minha olha o tamanho do meu menino tem sete anos tiro a outra aí esse reconhecimento essa volta está da hora isso eu acho que é um retorno que não tem dinheiro nem o que paga assim sabe? eu faço esses trabalhos alguns trabalhos uma coisa só que eu queria muito dizer né? que eu lembrei agora é que assim esse trabalho que eu faço é importante eu dizer que é o meu trabalho mesmo saca? a quebrada eu já consegui entender isso só que ainda tem gente que não entende tem gente que acha que porque eu trabalho com visibilidade preta periférica eu não ganho dinheiro por exemplo se entende? e aí tem o desafio de fazer as pessoas entenderem que o meu trabalho é aquilo ali é a câmera é a visão é roteirizar é produzir o resto eu não estou vendendo nada eu estou mostrando e documentando o que está acontecendo então para mim o que me ganhou foi a partir do momento que a quebrada entendeu isso depois que a quebrada entendeu isso para mim não estou nem aí para os outros dar a ponte para lá porque afinal eu estou dando a visibilidade para quem? para a quebrada então a quebrada é que tem que entender não é quem está assistindo que não seja da quebrada sabe? então eu acho que o retorno tem sido muito bom tanto de eles indicarem trabalhos de chamar para trabalhar eu hoje aqui eu tiro foto de hamburgueria de amigo eu tiro sabe assim eu faço trabalhos de tudo quanto é jeito ligando o audiovisual sabe? não é só porque eu penso assim se eu for ali e ajudar um amigo na identidade visual da hamburgueria dele ele sendo periférico e preto automaticamente eu estou ajudando uma família preta saca? porque na hora que ele vai orçar da ponte para lá o valor é três, quatro, cinco vezes maior e não quer dizer que a qualidade é menor mas é que eu estou tentando fazer trabalhos com acesso ou trabalhos com troca né? então eu acho que a quebrada vem super entendendo eu espero que entenda cada vez mais porque eu não tenho intenção nenhuma de mudar o meu trabalho pra fazer outra coisa já falaram um monte de coisa pra mim meu, vai fazer novela meu, vai fazer não sei o que vamos fazer as novelas da quebrada vamos fazer não sei o que eu tenho interesse mas só se eu colocar o meu povo da quebrada pra atuar aí eu vou sabe? pra criar o personagem junto eu acho que assim tem uma coisa pra finalizar mesmo que foi muito interessante nessa caminhada da Zalika que é o que? fazer o meu próprio o povo perceber que eles poderiam ser protagonistas junto junto da criação e o protagonismo de criação não é só esse protagonismo de você ir lá tipo Lena é atriz aí chegar um roteirista que já deve ter acontecido várias vezes com ela eu conheço outras atrizes né? que sei que acontece e chegar um roteirista branco que quer uma atriz preta mas ele já tem a fala dela ele já tem toda como que o personagem vai ser como que ele vai andar de que jeito que ele vai falar como que vai ser a casa que ela mora opa, pera lá sabe? eu acho que dá esse espaço pra gente criar junto você vê que tudo que eu volto de novo em criar junto em dar a mão em falar junto se é pra fazer reportagem eu não quero eu não tô produzindo tô produzindo várias reportagens e nenhuma reportagem do que tipo assim igual eles fizeram agora com a pandemia que foi o que eu quis fazer o pandemia do sistema também me trouxe me fez enxergar qual que era o olhar que a quebrada tinha com o meu trabalho esse documentário me fez porque todas as pessoas que eu ligava tem uns que não deu certo de ir até lá e ouvir não sei o que que eu falava assim eu quero ir aí ver como que tá aí eu quero conversar com você eu quero conversar com aquela senhora que mora na sua viela eu quero as pessoas meu, Naná vem, vem só vem ó, a Globo quis vir aqui não deixamos você entendeu nós estamos tudo passando fome aqui estamos tudo ferrados os caras querem vir aqui gravar o que aqui os caras não deixam nem a gente falar e aí foi a hora que eu peguei os caras não deixam nem a gente falar saca? tipo assim eu não vou deixar o meu povo ficar assim oi, tudo bem como que tá aqui no tabuão ah, então a pessoa fala então aqui no tabuão ele já toma o microfone e começa a falar a pessoa fala dez segundos numa reportagem de dois minutos e o resto do tempo quem tá falando é a repórter branca que não mora naquele território que não entende o que se passa ali que não, sabe então tipo assim pra mim é essa a visão do trabalho e eu acho que a quebrada tá começando a entender tá começando a entender cada vez mais e aí é isso que eu falei aquela hora no começo que eu volto agora eu espero que tenha cada vez mais produtores audiovisuais antes nós pretos, peripéricos que trabalhava com audiovisual sempre tinha que atravessar a ponte e eu venho falando muito por aí da galera voltar gente, volta eu tô tipo assim no meio da ponte vem, volta vamos voltar todo mundo vamos fazer pra cá ó porque aqui a gente consegue fazer e a gente tem potencial você monta uma equipe pra trabalhar lá no centro todo mundo atravessa a cidade pra chegar no centro se isso não é poder periférico eu não sei mais o que é você entende? é mais fácil montar uma base na quebrada e deixar todo mundo ali do que você fazer às vezes você fica duas horas esperando todo mundo chegar no centro porque uma pessoa mora no centro então acabou isso sabe então eu acho que e esse retorno tô tendo bastante na quebrada tô feliz com isso e quero manter porque tudo na vida a gente tem que regar e manter né eu sei que tem um monte que tá ali esperando eu dar uma mancadinha você entende? e eu infelizmente não vou dar porque eu tô seguindo o meu coração tá indo tá fluindo só quero cada vez mais crescer na qualidade do produto mesmo sabe e adiante deixar meu povo fazer eu quero ligar o rec o resto é com vocês Lena, Luciana todo mundo aí eu só quero ligar o rec e já era sabe porque acabou aquele negócio também nós não temos as câmeras deles a gente tem a gente tem as roteiristas deles a gente tem as atrizes que ao invés de você pegar três busão pega um só ou não pega nenhum e vamos produzir aqui aqui não tem cenário imaginário não nosso cenário é de verdade essa que é a real acabei é isso é deslocar o centro né é deslocar realmente o centro dos nossos olhares das nossas produções né o centro é onde a gente tá o centro é né onde os nossos estão o centro não é lá onde ele tá né então acho que a gente também tem esse olhar eu acho que sim tô aqui empolgada e emocionada com a sua fala né você trouxe também na sua primeira fala essa questão do jovem que te vê sabe você é um espelho ele olha pra você e fala poxa posso trabalhar com audiovisual olha aí né ela tá fazendo eu posso fazer né e a gente tem cada vez mais espelhos pros nossos né a gente é cada vez mais espelhos pros nossos pras próximas gerações e tá ajudando a construir também essas essas memórias e essas consciências de que né é tudo nosso né como é é tudo nosso né Helena e aí como como seu trabalho se encaixa aí a palavra chegando eu acho que o meu trabalho ele vem repercutir por eu ter começado a trabalhar muito tempo atrás então atrizes mais novas ou mesmo meninas mulheres ou meninos que são que foram meus alunos me tem como uma referência de professora e também como uma referência de resistência porque eu fico pensando assim se eu conseguir chegar até aqui sozinha numa época muito difícil em que eu não tinha um coletivo eu não tinha pessoas maravilhosas como vocês comigo e eu era a única ali nadando sozinha então eu penso que hoje eu já era resistência à militância sem saber eu acho que eu ter atravessado esses 35 anos de trabalho e estar aqui firme forte e ser convidada por exemplo de uma roda dessa de conversa e ser convidada para outros rolês que eu nunca imaginaria que alguém me convidava que iria me convidar eu não tenho assim exata noção de que se o meu trabalho tem repercutido além de uma bolha uma bolha do teatro não sei se ele tem repercutido eu espero que sim porque tudo que eu escrevo tudo que eu dirijo tudo que eu atuo é com a intenção de que outras mulheres pretas também ocupem aquele espaço de que outras crianças pretas também tenham essa referência uma referência positiva então faz tempo que eu parei de arrastar corrente por exemplo eu não tem certos personagens que eu não faço mais tem certos trabalhos que eu não que eu não aceito mais eu até posso estar precisando de dinheiro mas eu não aceito como uma posição política mesmo eu não vou fazer mais isso eu não faço isso isso eu nunca fiz isso eu não quero fazer então eu fico delimitando também meu espaço e pra mim tem sido positivo na minha autoestima e também como visibilidade pra outras atrizes e pra outras mulheres mais novas porque assim eu vivo também como a Naná fala exclusivamente do meu trabalho eu não tenho meu pai já faleceu eu pago aluguel eu não tenho filhos eu não tenho marido eu não tenho fortuna eu não tenho pensão eu vivo exclusivamente do meu trabalho e do meu trabalho artístico e isso me dá um certo orgulho porque eu falo assim eu tenho que fazer cada vez melhor eu gostaria de ser uma pessoa cada vez melhor porque eu gostaria que outras pessoas também fossem cada vez melhores nas suas criações nas suas possibilidades de vida é isso que norteia a minha vida então quando as pessoas me chamam eu fico agradecida porque eu nunca imaginaria que eu poderia ser chamada pra uma roda dessa ou pra outras que eu já estou me repetindo mas é proposital pra outras conversas e eu vou fazer agora uma série e eu fiquei muito feliz que eu tenha que eu vou ter essa oportunidade de fazer uma série e eu falei nossa às vezes eu fico assustada eu não sei eu não tenho dimensão assim do meu trabalho de verdade assim eu não tenho que eu não sei isso eu não tenho muito nítido na minha cabeça não é isso é isso é sobre tudo isso que maravilha que maravilha esse é o ciclo de diálogos das negras artes de moda em São Paulo memórias uma herança cultural Luciana Bento Lena Roque Naná Prudêncio eu já volto aqui conosco que maravilha o que eu gostaria de dizer você aliás me perguntar para os nossos telespectadores você tem tempo para ouvir as palavras das mulheres negras eu vi essa pergunta da artista Val Souza na exposição à noite não adormece aos olhos das mulheres é bom é bom a gente refletir sobre tudo isso né sobre cada experiência aqui apresentada riquíssima Naná está sendo ovacionada Dona Marisa Marisa Moura disse Naná você é 10 gratidão exemplo a ser seguido parabéns é sempre bom né a gente ouvir palavras de manifestações sobre o nosso trabalho é isso a gente tem que ter o nosso foco né a gente tem que ter olhar para o nosso objetivo e acreditar né a gente teve aqui o ciclo autoconhecimento o caminho para inteligência e ali nos trouxeram a Madevi Murti terapeuta e o Vértica a Sheila Perina pedagoga e a Carla França psicóloga elas trouxeram justamente essas questões né nós somos as nossas próprias potências né e a gente precisa acreditar negros diálogos de moda é algo que está aqui na minha cabeça borbulhando a realização de um sonho a materialização de um trabalho né e eu acredito que nada acontece do dia para a noite né como a Lena disse as coisas acontecem a gente não anda só né Lena quem tem tem quem tem santo tem quem tem quem cuida o santo ajuda inclusive é isso tambor bate na nossa cabeça e vai nos levando vai nos guiando né mesmo que inconsciente as nossas entidades os nossos orixás estão sempre com a gente a gente que precisa prestar atenção e dar um carinho para eles né que eles estão sempre conosco nunca nos abandonam mas a questão é por favor clica lá inscreva-se no nosso canal compartilhe com as suas seus contatos com as suas agendas esteja conosco façamos negros diálogos de moda caminhar cada vez mais né essa é a primeira edição vamos lá vamos fortalecer para a gente ter cada vez mais vezes os nossos espaços e é o que a Naná também disse né acessos a gente dá acessos de nós para nós né para a gente girar movimentar as nossas estruturas financeiramente que muitas vezes o que nos impede é o financeiro né da gente construir colocar as nossas ideias em práticas a gente também precisa circular entre nós né fazer o dinheiro girar entre nós o famoso black money e é sobre isso também que negros diálogos valorizar né e é por aí é por aí Lu mostra de novo seu livro mostrou assim não deu nem para ver ah é é um livro de poemas né que eu publiquei e isso é o Lua o nome dele né e é um livrinho de poemas que eu publiquei pela Vendas Abiertas da coleção Mulherinho das Letras que é um coletivo de mulheres escritoras né e pesquisadoras de literatura e aí né publiquei esse livrinho nessa coleção e eu tenho um texto também nesse livro que também é uma coletânea de várias autoras negras que é Inovação Ancestral de Mulheres Negras Táticas e Políticas do Cotidiano que eu acho que tem super a ver com o nosso nosso tema aqui né porque esse livro fala de de memórias e como mulheres negras inventam né criam tecnologias de sobrevivência de protagonismo de criação de né de se se perceber e se colocar no mundo né então tem tem várias autoras aqui nessa coletânea e é isso assim né tô aí né a partir desse desse contato com outras escritoras e dessa vivência literária né também escrevendo e também criando e também construindo junto com outras mulheres pretas muito bonito o segundo livro que você mostrou eu tenho maravilhoso muito bom e onde a gente encontra o seu livro Lu? então né eu vou começar a fazer a venda dele porque eu distribuí para algumas pessoas eu lancei no final do ano passado distribuí para algumas pessoas e fiquei parada assim né a pandemia não fiz lançamento e tal e agora em outubro né que o meu meu Instagram de literatura quilombo literário tá chegando a 10 mil seguidores né a gente tá crescendo e tal então tô nesse processo aí de também começar a divulgar mais o livro né e trabalhar mais desse lado também maravilhoso aproveitando aqui para ler o comentário do Matheus Sollen me sentindo em casa maravilhosa parabéns para vocês eu agradeço mais uma vez por tudo isso a gente tá chegando ao final né naquele momento da despedida das considerações finais e fiquem à vontade eu tô aqui eu continuo aqui junto com vocês logo eu já faço o encerramento vocês podem dar mais uma palavra eu vou começar então me despedindo quer dizer se eu tiver não vou começar me despedindo vou me despedir depois porque eu preciso de voz então outra né se despedir antes eu me despedir depois vou me recuperar tomar uma água uma água pode ser gente obrigada aí pela oportunidade de estar aqui passaram por aí várias pessoas também que eu conheço agradecer os que eu conheço os que eu não conheço que estão aqui ouvindo a gente eu acho que ouvir uma mulher negra já tem sido um desafio nessa sociedade a gente fazer eu vi quatro de uma vez e aí é barril dobrado e eu agradeço todo mundo que ouviu todo mundo que está aqui junto todo mundo que está acompanhando aí os trabalhos que a gente tenha mais trabalhos como esse mais negros diálogo mais Sandras Campos mais Alexandras mais Palomas mais Lenas mais Lucianas por aí eles estão matando a gente e está nascendo mais e mais e mais da gente né então vai ser difícil acabar vai ser difícil e uma coisa que eu acho que tem muito é muito a ver com o que a gente conversou aqui que hoje é aquela frase do Djonga que ele dizia assim o sistema a gente a gente quer crescer para derrubar o sistema e depois o sistema paga a gente para trabalhar né e eu acho que a gente está começando a caminhar por esse caminho mas não um caminho do sistema colocar a gente lá que a gente vai entrar em estereótipo mas assim a gente mostrar para eles que na verdade o sistema sempre foi a gente sem a gente o sistema não anda a pandemia mostrou isso e é isso eu agradeço demais o convite estou junto com todo mundo quem quiser me mandar mensagem estamos juntos conversar outros projetos live é um desafio mas eu gostei muito assim me senti muito à vontade com vocês parece que estava conversando aqui em casa obrigada mesmo gente beijão bom agora com voz com um pouco mais de voz queria agradecer muito esse convite agradecer muito essa conversa foi realmente muito emocionante para mim muito importante conhecer um pouco mais da história de vocês a gente conversar sobre isso né a gente pensar aqui várias coisas várias a importância da gente estar unida da gente construir né junto de forma coletiva as pessoas negras olharem para os trabalhos de outras pessoas negras e fortalecer esses trabalhos né muito obrigada Paloma pelo convite muito feliz assim e muito honrada de ter sido a mediadora dessa mesa que também alinhavou muitas coisas do que foram ditos nas mesas anteriores dessa semana né eu acho que o conteúdo teve muita discussão muito muito importante a galera aí pode assistir depois né tá tudo gravado e eu acho que é legal assistir né e a gente falando aqui de memória a gente falando de nossa cultural a gente amarrou muito o que foi dito essa semana toda e foi muito bacana muito obrigada gente eu gostaria de agradecer agradecer a Paloma agradecer a Sandra Campos agradecer toda a equipe foi um prazer imenso falar com a Luciana com a Naná já sou fã adorei adorei muitíssimo obrigada e eu deixo aqui uma frase que não é minha então abre aspas enquanto houver um único negro ou negra oprimidos no mundo não estaremos dispensados da nossa missão então partimos para a missão continuemos na nossa missão a gente é o que a Naná diz a gente é a roda do mundo muito obrigada pelo convite muito obrigada a todos que acompanharam que participaram que lindo que lindo estou aqui emocionada me sentindo bem representada com esse ciclo bonito Lu muito agradecida por essa mediação sensível inteligente calorosa acolhedora bem mãe preta muito agradecida meninas mas eu vou pedir Lena desculpa Lena também muito agradecida por essas palavras finais Naná muito honrada em tê-la aqui conosco maravilhoso com certeza a gente se encontra muito mais eu vou pedir para vocês me aguardar no camarim que eu já vou para lá e eu vou dar continuidade aqui e o encerramento tá certo? obrigada meu Deus aí sobra para mim né fazer essa finalização com coração cheio de emoção muito bonito tudo que a gente ouviu aqui quero ler um comentário Tânia Leite maravilhosas essa conversa contribui muito para o momento que estou vivendo é sobre isso também o tempo todo né gente é a gente estar juntinho a gente poder abraçar mesmo que virtualmente né abraçar com palavras abraçar com textos com gestos a gentileza é um grande caminho né o fortalecimento é um é uma é um gesto de pertencimento e é isso é isso que a gente está precisando bastante sempre precisamos exatamente acho que mais ainda né é isso e eu quero aproveitar mais uma vez pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube se seguir nos seguir nas nossas redes sociais como está aqui lembra os diálogos de moda lembrando da nossa programação vamos trazer aqui os flyers para a gente apresentar para vocês as programações da próxima semana que inicia na quarta-feira com a terceira gira de conversa tecnologias negras de moda em São Paulo o tema design criação e pesquisa das 19 às 21 horas transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube no Instagram ele vai estar lá ao vivo informando sobre a programação com a mediação da Maricléia Cassiano proprietária do Brechó Bente Quer trazendo aí os seus olhares sua pesquisa também sobre sustentabilidade tem uma pesquisa bem interessante sobre esse tema Cléo Dias modista e criadora da marca Casa Cléo vai estar aqui conosco e também Cairê Moreira um alfaiate digital ele traz aí a tecnologia o Ateliê 4.0 para a Frentex a ideia terceiro ciclo de diálogos das negras artes de moda em São Paulo tema inovação e tecnologia ancestral na quinta-feira a nossa programação é das 19 às 21 horas e na sexta-feira temos a quarta gira de conversa fotografia e jornalismo descolonizando os direitos autorais e no sábado que é o último dia da nossa semana lembrando que são quatro semanas hoje a gente está encerrando a primeira então temos mais três semanas de atividade para vocês o tema será arte de projetar a sua comunicação o horário aqui está incorreto na verdade é das 14 às 16 o mesmo horário de hoje sábado e assim a gente vai encerrando mais um dia mais um a primeira semana aliás de negros diálogos de moda nas ruas de São Paulo eu agradeço imensamente a presença de todas de todes de todos é com muita alegria que eu estou à frente desse projeto na idealização Paloma Gervás Botelho um agradecimento forte a Marcela Lemos a Sandra Campos a Evelyn Costa que está aí nessa loucura todos os dias nós no camarim nos bastidores no backstage fazendo tudo isso acontecer com excelência como diz a nossa produtora executiva para vocês é produção preta é tecnologia preta é de nós para nós e pessoas não pretas vem junto vem ver a gente faz acontecer para finalizar eu encerro com uma frase de Malcolm X que eu gosto muito e tem muito a ver com que todo esse papo desculpa com todo esse papo que está rolando que a gente está trazendo aqui temos que mudar nossas próprias mentes temos que mudar nossos pensamentos a respeito uns dos outros temos que nos ver com novos olhos temos que nos aproximar de modo caloroso muito agradecida a presença de todos solto o VT DJ o VT Legenda por Sônia Ruberti